Fala galera, beleza? É que vai ser mais vídeo do canal. Hoje a gente tá com uns animais aqui pra inseminar de rodou no protocolo de ETF. A gente vai tá falando um pouco sobre reprodução e também depois o preço do leite respectivo ao mês de agosto. Mas antes disso aí, ó, você que não é inscrito, se inscreve no canal, deixa aquele like aí, compartilha com seus amigos, vai tardar a gente bastante. Certo? Bora lá. Moçada, essas vacas aqui, ó, são do segundo lote que a gente vai tá inseminando. Uma delas é a Mimosa, uma vaca minha que acabou repetindo. Ó, tem a doida, a Malévola aqui, ó, tá a mãe dobro dela. Então desceu o leite, tava no cio e agora tá aí. E ao todo eram 15 animais, duas nuvilhas, é, duas nuvilhas e o restante aí são vacas. E pessoal, tem muita gente perguntando sobre reprodução aí, protocolo de ETF, como que a gente faz, pedindo também o protocolo. Tá até aqui na minha mão, vou tá passando pra vocês o protocolo que o veterinário, o Paulo Eduardo, que trabalha aqui na fazenda, passa pra gente. Tem vídeo no canal dele explicando como que é feito e tal, tudo certinho. E galera, é, antes de eu passar aqui pra vocês, é muito importante que tenha um veterinário, é, capacitado aí na fazenda de vocês. Primeiramente tá fazendo a avaliação de cada animal, pra ver se ele tá apto pra tá recebendo o protocolo de ETF e assim por diante. Por quê? Nuvilhas, tem muita gente perguntando, querem fazer protocolo em nuvilhas. Galera, nuvilhas, até até o lote aqui de baixo aqui, ó. É, tem algumas aqui. Essa aqui é a questão pra, pra inseminar, pra gente observar assim que tá inseminando. O ideal, sempre que seja o cio natural. Até que na fazenda a gente utiliza muito semen sexado. No protocolo é mais, é mais difícil tá empreendendo esses animais semen sexado. E também, você gasta, tem um custo pra tá rodando esses animais no protocolo. Então, aqui a gente opta primeiramente por esses animais acima de 14 meses de idade e acima de 320 quilos de peso. Esse animal então vai dar, tá dando um cio natural, a gente pega, insemina. E se por um acaso, vier repetir mais vezes, a gente tá inseminando, não tiver empreando, aí o Paulo Eduardo passa o ultrassom, avalia esse animal e depois que ele faz o protocolo de ETF. Foi o caso de duas nuvilhas dessa vez, que foi feito o protocolo de ETF aí. E nas vacas, a gente também tá pegando ela sempre no cio natural. Depois dos 35 dias aí, que ela tá pós-parto e liberada pra tá inseminando, o Paulo Eduardo já passou o espelho, avaliou o muco, avaliou o outro. Se não tiver nenhuma infecção interina, se a vaca estiver bem, tiver dado o cio natural no barracão, a gente pega ela e insemina. Se por um acaso, como tem vacas de autoprodução, produzindo muito, então é mais difícil tá observando o cio desses animais. Tem animais que nem apresentam cio, dá um cio silencioso, vamos dizer assim. O veterinário vem, dá um toque, olha, essa vaca já deu cio alguns dias atrás aí. Então, ele passa o protocolo de ETF e a gente tá fazendo a inseminação aí, beleza? Até mimosa mesmo, eu acho que ela tinha emprenhado, a gente não viu o cio desse animal. Inseminei ela do Torgir, sexado, tava na expectativa que ia vir uma bezerrinha aí meio sangue, todo ansioso e tudo mais, e acabou que o Paulo veio, tocou ela, olha, tá vazia. Então, protocolou ela, beleza? E hoje a gente vai tá inseminando. E o protocolo que é passado aqui pra gente é o seguinte, é o D11. Aí no primeiro dia, é colocado o implante, é mais 2ml de... Aqui a gente tá usando o implante cílio, mais 2ml meio de cicroforte e mais 2ml de sincrodial. No D7, é... a gente já define o horário, é... hoje a gente definiu aqui pra 6 horas da tarde, é... 2ml de ciozinho. E no D9, é retirar o implante, 2ml de ciozinho mais 1ml de ECP, 2ml de novo hormônio, que a gente tá usando aqui também. Passar o pincel aqui no carro, a gente não passou pra ver se esse animal vai dar realmente o cio. Se não der o cio, não é pra tá inseminando. E no D11, tá inseminando. Aqui tá todos os animais, ó. Essa folhinha aqui já é meio bagaçada, mas... Mas aí é o que a gente tem aqui, né? É porque toda vez que a gente pega esse animal, a gente pega essa folha, por isso que ela tá desse jeito. Mas aí aqui tem o nome do animal, o número, ó. 0,3 sereia, é... É... O cedar de segundo uso. E o touro. O Luquinha já nota o touro aqui, ó. Padavan, Eugênio, Sherpa, Eugênio, Padavan, Sherpa, Frechard. É... todos os... os touros aqui é... é da... é da CEMEX. Aí o último aqui, ó, que são as novilhas. Sherpa, convencional, HIDLINE, que é sexado. A gente experimentou o sexado aí na novilha. É isso aí, agora a gente vai tá inseminando aqui esses animais. Ó, é... pra quem já acompanhou o canal e já viu esse trabalho, é... Eu faço inseminação, geralmente. E o Luquinha, é... vai descongelar o SEME. Ele descongela, eu tô fazendo limpeza animal ali, vem com o SEME, eu já faço inseminação. Beleza? E o preço do leite, vamos lá pro preço do leite que eu tenho que inseminar essas... Essas vacas aqui pra nós tá indo embora. Bora lá, vou tá virando a câmera aqui, ó. Pra mostrar pra vocês o aplicativo Nestlé. É... quantidade, volume. É... e... e finalmente o preço, beleza? Moçada, vamos aqui primeiro no... No volume, ó. Média e diária. Vamos selecionar aqui agosto. Certo? A média do mês de agosto foi 3.486 litros, ó. É... total 108.000 litros e 66. É... 108.066 litros. É... corrigindo aqui. Então bora lá na qualidade. É... 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 Média e agosto. Pronto. Então, moçada, é feita 3 análises aí, ó. Por mês, mensalmente. É gordura, veio de 3,45. Foi a média das 3. É... Proteína 3,18. CBT 2. CCS, veio bem baixo, ó. É... 161. ST 12,24. E... SD 8,79. Então bora lá pro preço, galera. É porque... Vamos aqui, ó. Galera, é... Aqui, o nosso leite saiu a... Tá aqui dizendo 2,49. Mas, fazendo lá, é... Na... Na nota, não sei o que aconteceu, mas veio de... 2,53, né, Lucas? Na nota lá? Preço do leite? É na nota, veio 2,53. É... O mês de agosto. Não sei porque tá 2,49 aqui. Beleza? Fazendo lá a quantidade de leite. Quer dizer, o valor dividido pela... A quantidade de leite deu 2,53. É... E aqui, ó. Meio de julho ficou 2,58. Então ficou baixando de... É... 3 centavos apenas. É... De um mês pro outro. Na nota. Aqui deu uma diferença, ó. Aqui tá... Tá meio complicado de ver aqui porque deu 2,58. Mas, na verdade, mês de julho saiu a 2,56 na nota. É... Beleza? Mas é isso aí, galera. Não sei se deu pra vocês entenderem aqui. Mas tá dizendo aqui que saiu 2,49. É... No aplicativo aqui. Mas na nota saiu a 2,53. E... No mês de julho, 2,58. Mas saiu a 2,56. 2,55, se não me engano. É... Então ficou baixando 2, 3 centavos aí. É... De julho pra agosto. Beleza? Então já comenta aí embaixo qual foi o preço pago aí na... É... No leite de vocês. A quantidade, leite de sinho, região. Pra gente fazer uma... Uma base entre vocês e tudo mais. A gente sabe que tem uma diversidade muito grande aí. É... De acordo com o laticínio. A região. É... Várias coisas interferem, né? A qualidade do leite. Beleza? Mas é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, já deixa o like. Bora disseminar aqui as vacas. Que agora mesmo começa a terceira ordem. 7,30. É... 7 horas já tem que fechar as vacas. E agora já é 6,05. Beleza? Mas é isso aí. É... Fiquem todos com Deus aí. E até o próximo vídeo, hein? Valeu! A 여기 tá... Obrigado.